Hello pessoas! Eu sou a Thaís e se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal E hoje eu vim responder a booktag dos 50%, os melhores e os piores livros lidos até agora Um balanço do que foi esse primeiro semestre do ano Eu respondo essa tag aqui no Booktube desde 2015 pra ser mais exata, gente E olha, hoje em dia essa tag já sofreu muitas alterações Cada um já adaptou ela pra melhor forma de respondê-la Porque afinal de contas é muito particular, né, com as leituras que nós fazemos durante o ano Cada um tem um perfil, cada um tem um ritmo de leitura diferente do outro E eu até pensei em responder a versão da Kabuki Porém, gente, eu vou seguir a minha tradição mesmo e responder a tag original Eu não li muita coisa, deixa eu ver o que eu li Mas eu acho que eu li mais do que eu esperava, pelo menos Eu acabei de conferir que eu li 21 livros até o final de junho Então bora lá, vamos começar porque são muitas perguntas E a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora O meu favorito de todos até o momento foi um pouco difícil Mas não tão difícil assim, mas foi um pouco difícil Porque eu li bastante coisa que eu gostei esse começo de ano, sabe? Essa metadezinha de ano, na verdade, né? Não o começo de ano Mas algo assim que tá eternizado no meu coração, pelo menos até o momento É Daisy Jones e The Six Que eu li agora, esse livro foi lançado há muito tempo atrás Muito tempo, era idosa Ele teve um hype enorme, então muitos de vocês já devem ter lido Mas eu só li esse ano, comecinho do ano, quando a série foi sair na Amazon Prime E aqui nós temos a história de uma banda dos anos 70 Que se separou quando eles atingiram praticamente o seu auge Se separou de uma forma que ninguém imaginava, que ninguém sabe até hoje Como que foi, por que que foi E é durante a leitura, que é uma entrevista que eles estão dando Que as coisas vão sendo jogadas ali, né? No ventilador, praticamente Então eu amo esse livro Ele tá todo marcado, ó, os cortes aqui estão todos marcados E a leitura pra mim foi muito frenética Eu não conseguia soltar o livro Eu me envolvi bastante com os personagens e com o enredo Ele alugou um triplex na minha cabeça E é isso que normalmente a Taylor Jenkins Reid faz comigo, tá? Mas bora lá, bora pra próxima pergunta A melhor continuação que você leu até agora Eu não li muitas continuações Eu acho que eu li três continuações Todas elas pra mim foram muito boas Por isso, o livro que eu escolhi pra falar com vocês É Fisgados pelo Amor Da Tessa Bailey, pela editora intrínseca Esse livro aqui, ele é a continuação de Aconteceu naquele verão Porém, ele é aquele tipo de continuação Que se dá com outros personagens da primeira história E não uma sequência exatamente do primeiro enredo Mas isso não faz do livro menos favorito, sabe gente? Foi muito gostoso Eu gostei tanto quanto o primeiro Aqui nós conhecemos a história da Hannah e do Fox A Hannah, ela é a irmã da protagonista do primeiro livro Que é a Piper E o Fox, ele é o melhor amigo do namorado da Piper Amei essa história Porque eu estou viciada também na Tessa Bailey Ela é uma autora que escreve romances mais adultos Com cenas mais picantes, né? Mais sensuais E nós vemos aqui a Hannah Como a irmãzinha mais nova Que a Piper e o marido da Piper Estão tentando proteger do Fox Que é o garanhão Mas a Hannah não é tão fragilzinha assim Porém, ela tem uma amizade muito forte com o Fox E o fato deles serem amigos Faz com que eles andem ali Só na friendzone mesmo, sabe? Que nenhum dos dois tenta avançar o sinal Apesar dos dois estarem querendo Só que a Hannah, ela também tem um crush Numa outra pessoa E o Fox resolve ajudar ela a conquistar essa pessoa Até que a Hannah se dá conta de que ela tá afim mesmo É do amigo dela, do Fox Tem vlog de leitura aqui no canal E eu vou deixar ou linkado nos cards Ou na descrição desse vídeo A terceira pergunta é um lançamento do primeiro semestre Que você ainda não leu Mas você quer muito ler Gente, eu tenho uma lista enorme Dos livros que saíram aí no primeiro semestre Que eu ainda não tive, ó Condições financeiras de adquirir Mas assim, que estão no topo da minha lista Um deles Teve um esquenta do Prime Day E eu acabei comprando, tá gente? Que é melhor que nos filmes Da Editora Intrínseca Estou ansiosíssima por esse livro Mas eu até abri aqui a minha lista da Amazon Pra só listar alguns títulos Eu nem vou falar sinopse, gente Porque realmente são muitos livros que eu estou querendo A começar Pela Editora Intrínseca Que acho que é o que eu mais, assim Tô querendo no momento Anatomia Uma História de Amor Tô muito interessada nesse livro Porque ele foi comparado com Crepúsculo Pela editora Magnolia Parks Que Magnolia Parks Ele é uma versão meio que britânica De Gossip Girl Match Perfeito Da Editora Intrínseca também Mesa Para Um Porque eu ouvi falar que é muito bom Da Betty O'Leary Também estou querendo bastante Bela Dona, gente Bela Dona A Ludi também falou muito bem dele Enfim A minha lista Tá enorme Enorme Eu nem vou ficar falando mais aqui A não ser A Voz do Coração Que também foi outro livro Super bem indicado pela Ludi Eu não vou ficar me prolongando aqui Porque a minha lista Ela está na descrição desse vídeo E pra você entender Quais são os livros que eu quero Dá uma conferida lá Porque realmente é muito livro do primeiro semestre Que eu estou querendo muito, muito ler A pergunta número 4 É o livro mais aguardado do segundo semestre E nesse momento eu não tenho nada assim Que eu me lembre que eu estou ansiosíssima esperando A pergunta número 5 É o livro que mais te decepcionou este ano Gente, não entendo essa decepção como um livro ruim O livro é bom O livro é ok Se eu não me engano ele ganhou aí suas 3, 4 estrelas Porém, eu tive a decepção pelo fato do que? Eu não li a sinopse Foi através de uma parceria com a editora E eu solicitei ele Por imaginar que era uma história nova da autora Aí antes do livro chegar Eu tomei conhecimento De que era um livro antigo da autora Que estava sendo reescrito E eu estou falando, gente Do livro da Iris Figueiredo Uma autora nacional queridíssima Que é um passo de cada vez Esse livro Ele é o antigo Confissões Online E ele se passa com uma adolescente Fã de uma banda Que as músicas dessa banda Ajudou muito ela a superar alguns problemas da vida dela O livro me decepcionou Porque eu não imaginei que era isso Eu pensei que era uma história nova da Iris Algo mais parecido com O Céu Sem Estrelas E eu achei o livro um pouquinho juvenil Para a época que eu estava lendo Eu acho que eu não li ele na época certa Aí a pergunta número 6 É o livro que mais te surpreendeu este ano E vou justificar também A minha surpresa com o livro em questão Não é porque o livro foi tipo Nossa, ele se tornou o melhor livro que eu li em 2023 Não A surpresa foi porque eu estava esperando um livro muito ruim Muito ruim mesmo Uma história que eu ia querer abandonar E no fim das contas Ela não foi Ela foi uma leitura gostosinha Que aqueceu meu coração Que eu gostei Achei fofinha E que eu fiquei muito puta Por terem falado mal do livro Porque era para eu ter lido ele Muito antes Mas às vezes isso até ajudou Para que eu lesse ele no tempo certo E eu estou falando de Táticas do Amor Da Sarah Adams Da editora Intrínseca Esse livro ele conta a história de uma bailarina E de um jogador de futebol americano Os dois são melhores amigos E por conta aí de algumas circunstâncias Eles vão fingir um relacionamento Mas na verdade é o sonho dos dois, né É estar com o outro Beijar o outro Ficar com o outro Namorar o outro Eles sempre quiseram isso Mas eles nunca se abriram Falaram Tentaram conquistar um ao outro amorosamente Porque eles morriam de medo De estragar a amizade Então é algo clichê Mas é algo fofinho Gostosinho Que me fez rir E eu gostei muito dessa leitura Perto do que eu imaginei Que ela seria para mim Sabe? Porque eu jurava Que ia ser um livro Que eu queria abandonar Porque muita gente estava falando Que era ruim E que queria abandonar Então a surpresa foi essa No fim das contas A número 7 É o novo autor favorito Que lançou um livro Seu primeiro livro recentemente Ou que eu conheci recentemente E eu vou falar para vocês De uma autora que eu estou gostando muito De ler ela ultimamente Que eu li Três livros dela E é a Tessa Bailey A número 8 É a sua quedinha Por personagem fictício Mais recente Gente, pasmem Eu não tinha lido Mesmo esse livro Que já foi lançado Há muitos anos atrás Então esse era um crush literário Que eu ainda não tinha tido Mas que muita gente aí Já está até tipo Nossa, né? Nada a ver Esse crush aí já é velho Mas eu estou falando, gente De Mr. Darcy De Orgulho e Preconceito Eu tive o meu primeiro contato Com a escrita A escrita mesmo da Jane Austen Porque eu já tinha lido coisas Que se tratava de Jane Austen Relevem meu computador Mas a própria Jane Austen A escrita dela Eu não tinha lido ainda, sabe? Mas eu já conhecia A história de Orgulho e Preconceito Também tem vlog nesse canal Eu vou deixar linkado Em algum lugar pra vocês Aqui desse vídeo Mas a questão é Que eu me apaixonei Por Mr. Darcy E isso não é muito difícil, né, gente? Não é muito difícil de acontecer E ele é o meu atual Crush literário desse ano A pergunta número 9 É seu personagem favorito recente, né? O seu mais novo personagem favorito recente E, gente Eu vou falar pra vocês Que eu não esperava, tá? Não esperava mesmo Mas Eu vou falar que Um dos meus favoritos da vez É nada mais, nada menos Do que Rofal 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 Não sei falar o nome dele Que é o irmão do mal, tá? Ele representa o mal aqui Na escola do bem e do mal Gente, como ele é um personagem Engraçado Sarcástico E que Apesar de ser meio que O vilão da história Eu tô muito envolvida com ele A número 10 É um livro que te fez chorar Esse ano, né? Esse primeiro semestre E, gente Por incrível que pareça Eu não me lembro De ter chorado Com nenhum dos livros Mas Eu vou listar dois livros Aqui que mexeram emocionalmente Muito comigo E que talvez Eu poderia ter chorado Ou quem sabe Eu chorei E não me lembro mais E um deles É Bolo de Limão Com Semente de Papoula E o outro É Amores Verdadeiros Da Taylor Jenkins Bolo de Limão Com Semente de Papoula Foi lançado pela editora Faro Pela Faro Editorial E ele também foi uma surpresa Porque eu acho que eu tava esperando Uma coisa E ele se tratou de outra E ele trouxe muito aqui Da maternidade, sabe? Não de uma forma já clichê De uma outra forma Maternidade Irmandade Enfim Uma coisa assim De família, sabe? E o livro assim Me emocionou bastante Tem vlog aqui no canal Vou deixar também Pra vocês Ou nos cards Ou na descrição Mas ele conta a história De duas irmãs Que eram muito amigas Mas por incrível que pareça A vida aí Fez com que elas se afastassem Ficasse magoadas Uma com a outra E quando elas se reencontram novamente Elas têm contato novamente É por conta de uma herança misteriosa Que elas receberam Elas já não tinham muito contato E cada uma quer fazer uma coisa diferente Com essa herança Só que o livro ele vai além disso Ele traz personagens aí Além dessas duas irmãs Que são muito envolventes também E eu super recomendo Tem toda uma questão aí Com o bolo de limão Que eu não vou entrar em detalhes agora Mas vocês podem conferir no meu vlog E em Amores Verdadeiros Nós temos aí uma mulher Dividida entre dois amores Um é o noivo dela E o outro é o marido dela Que estava dado como morto E não estava morto Na verdade ele estava vivo Tentando voltar pra casa Então gente Pensa Saiu o vlog Tá fresquinho esse vlog Vai lá conferir Pra você saber direitinho Do que se trata esse livro A número 11 É um livro que te deixou feliz Esse primeiro semestre E eu vou de Armadilhas do Amor Eu ri Eu senti raiva Eu surtei Eu gargalhei com esse livro Em alguns momentos também Eu dei uns gritinhos De tipo Meu Deus Não acredito que está acontecendo isso Então foi um livro assim Que me deixou mais alegrinha Também estava rolando Uma leitura coletiva Eu vi outras opiniões Então foi bem divertido Fazer essa leitura O livro foi lançado Pela Faro Editorial E também é das autoras Cristina Lauri Eu fiz um vlog dele Aqui pro canal Bem recente também Então eu não vou entrar em detalhes Sobre o que se trata o livro Vou pedir pra que vocês Confiram lá Mas basicamente Nós temos aqui Dois funcionários Tentando fazer com que Os chefes deles Não se matem Tá bom? A número 12 É a melhor adaptação E a melhor adaptação Até o momento Eu assisti poucas Então eu vou De Daisy Jones E T6 de novo Que foi adaptado Pra série de TV No começo desse ano Pra Amazon Prime A pergunta número 13 É a melhor resenha Em vídeo Ou escrita E eu vou pular Essa daí Porque eu acho Que não faz muito sentido A pergunta 14 É o livro mais bonito Que você ganhou Ou comprou E eu vou De quadrinho Lore Olympus Eu vou indicar esse Porque eu amo O traço Desses quadrinhos E eu achei assim A coisa mais fofa Mais linda A combinação de cores Azul e rosa também Então em questão de edição Esse tem sido O livro mais bonitinho Que tem chegado por aqui Nos últimos tempos E por último Mas não importante Quais os livros Que você precisa muito ler Até o final do ano E gente Eu quero muito cumprir Aquela lista de livros Que eu fiz pra vocês No começo desse ano Que são livros populares Que eu ainda não li Eu já li alguns deles Como Orgulho e Preconceito Que eu falei pra vocês Que eu queria ler Mas ainda tem livros Daquela lista E eu quero cumprir Ainda este ano Mas é isso aí pessoal Essas foram as minhas respostas Esse foi o meu balanço De 2023 Até o momento Se você não tem um canal Não tem onde responder Eu deixo os comentários Aí abertos Pra você compartilhar Comigo também As suas respostas Quero muito saber Qual que foi o balanço Das leituras Que você fez Até o momento Qual o seu balanço Do 50% Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô correndo Porque a bateria Está acabando Então já deixa um curtir Pra me ajudar Use meu link Da Amazon Pra fazer as suas compras Um super beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau